Hoje eu vou estar jogando no meu mobilador utilizando esse carinha aqui, que é o Maono WM620 Series Um microfone de lapela aí que vai me ajudar bastante nos meus conteúdos que eu trago pra vocês Que seja jogando no mobilador ou trazendo unboxing, eu acredito que esse carinha aqui vai me ajudar demais Até mesmo pra você que pensa em ser um criador de conteúdo como eu pra receber produtos, sério Você vai precisar tipo de um microfone de qualidade tá, pros seus vídeos irem bem para as empresas notarem você meu parceiro Então isso daqui meu parceiro é uma coisa muito top tá, pra se iniciar, eu vou estar deixando o link dele aí na descrição Primeiramente meu parceiro, a gente vai estar abrindo essa caixa aqui pra gente ver como ele é beleza, pra depois a gente testar Então só bora estar abrindo esse carinha, deixa o like, se inscreve aí no canal e só bora meu parceiro Vamos estar abrindo, ele abre dessa forma aqui tá, bem da hora Vamos estar puxando aqui ó, a caixinha dele A gente conta aqui com o manual de instruções Aqui a gente já conta né, com a caixinha do microfone, tá deixando ele aqui de lado E abrindo essa parte aqui rapaziada, é onde fica os acessórios dele tá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa Aqui rapaziada, a gente conta com aparentemente dois imãs né, pra gente tá grudando na nossa camisa Uma coisa bem da hora aí, caso a gente queira tá adicionando microfone em algum local E também um cabo USB tipo C padrão, apenas pra gente tá conectando aí, pra tá carregando o nosso microfone E aqui está a lenda rapaziada, deixa eu tá abrindo aqui pra gente tá conferindo Ele conta com o nome aqui Maono né, muito top Aqui embaixo ele tem algumas borrachinhas E essa case rapaziada, é meio que um carregador né, portátil A gente meio que carrega com essa case, a gente conecta aqui ó, o cabo USB tipo C E meio que ele fica com bateria dentro dele E toda vez que a gente conecta o microfone nele, ele carrega automaticamente tá Então ele conta aqui com dois microfones E aqui a gente conta com o adaptador né, o receptor É, com entrada USB tipo C, muito da hora Ele é compatível com iPhone 15 e também telefones Android né, isso é uma coisa bem interessante E o mais legal rapaziada, disso daqui, ele tem uma durabilidade de bateria muito top tá Ele tá meio manchado assim porque ontem que eu tinha aberto ele tá Mas ele tem uma bateria muito top que dura 18 horas de bateria Ele tem alguns botõezinhos aqui ó, como você pode ver Acredito que esse daqui seja pra reduzir o ruído Aqui temos o botão de ligar né Temos o botão aqui pra microfone eu acho, pra gente ouvir nossa voz Aqui temos mais um buraquinho aqui que seja do microfone Aqui a gente tem o botão de multidesmuta Aqui a gente tem uma entrada USB tipo C né E velho, é um carinha assim bem da hora rapaziada Bem da hora mesmo tá E ele é bem compacto né rapaziada Bem compacto mesmo, bem pequeno Acredito que quando a gente colocar na nossa camisa vai ser bem bonitinho né Preto assim, ele também tem outras cores Eu agora vou tá conectando ele no meu celular pra gente poder tá testando E também tá testando o nosso mobilador né Jogando, utilizando ele E bom rapaziada, nesse momento vocês estão escutando aí a qualidade do microfone tá Do Maono O microfone de lapela Velho, quero que vocês comentem aí embaixo como é que tá a qualidade O ganho, eu acho que tá aqui no ganho 1 beleza Então rapaziada, eu vou tá aproximando aqui ó pra vocês verem Que realmente eu tô falando por ele Eu vou tá aumentando o ganho agora nesse momento tá Calma aí Beleza, nesse momento aqui está no ganho 2 Eu acredito que deve ter ficado um pouco mais alto né O ganho dele Agora nesse momento aqui está no ganho 3 Essa daqui é a qualidade do áudio quando tá no ganho 3 beleza E agora nesse momento é o ganho 4 O ganho máximo dele Então ele tá no volume máximo Eu não sei se vai tá estourado, se vai tá bom, se vai tá ruim Eu acabei de voltar aqui agora pro ganho 1 E rapaziada, eu vou apertar esse botão azul que nós temos aqui Pra ver o que é que vai dar, beleza? Calma aí Beleza, dei um clique nele Eu não sei se mudou alguma coisa né Deve ser alguma coisa pra reduzir o ruído É, ele tá agora com o ruído ativado Redução de ruído ativado nesse momento Tá aumentando um pouco mais o ganho Porque pode ser que a voz abaixe um pouco né Redução de ruído baixo Vou tá dando um clique novamente pra tá desativando Não, ainda não desativou Agora sim, desativou, beleza? Então eu acho que ele tem dois ganhos aí de redução de ruído Muito da hora aí esse microfone E rapaziada, bora jogar aí um pouco no mobilador Utilizando ele, beleza? Eu sou bora, doidão Que bom rapaziada, nesse momento aqui estou dentro do jogo, beleza? Utilizando o microfone aqui da Maono Rapaziada, infelizmente Eu vou tá jogando aqui, mas eu não vou tá escutando nada dentro do jogo Por conta que quando eu conecto o microfone nele O áudio não sai, beleza? O áudio é como se tivesse também um fone de ouvido Então eu vou tá jogando aqui sem microfone mesmo É, vocês vão escutar apenas a qualidade da minha voz Está com bastante barulho Tem gente até com maquita trabalhando, tá? Então é até bom pra vocês escutarem Eu também tô utilizando o teclado, né? Aqui jogando É, no momento tá no ganho 2 Eu acho que eu vou tá colocando no ganho 1 Na próxima partida pra gente ver como é que está É, eu não tô com a redução de ruído ativado no momento Posso ser que eu baixe daqui a pouco Ó, tentei subir capa ali no cara, não consegui Ô, ele vindo aqui, ó Caraca, não conseguiu, rapaziada Não conseguiu aí jogar bem o cara Mas é isso, né? Mas, mano, qualidade é realmente muito boa, tá? A qualidade desse microfone Caraca, mano, será que o cara... Não, não quitou Porque se o cara tinha quitado É muito ruim jogar Sem saber onde é que o cara tá, rapaziada Tipo, eu tô sem ouvir os passos, sabe? É um pouco complicado Pra você... Ih, mano, caraca, o cara só me deu na cara É muito ruim jogar desse jeito, sabe? Mas, família, eu não vou continuar essa partida aqui Porque realmente tá bem complicado jogar sem áudio aqui Mas a qualidade desse microfone aqui É muito bom, tá? Eu gostei demais E, velho, o link dele vai estar aí na descrição Caso vocês tenham interesse, beleza? E tamo junto, rapaziada Até o próximo vídeo, beleza? Fui! Fui!